A gente tem destaque ao vivo da nossa reportagem, incêndio atinge fábrica em Cruzeiro. A Mônica Arruda traz as informações pra gente. Mônica, boa noite pra você. Já sabe o que provocou esse incêndio? Não, Fabiana, ainda não se sabe o que teria causado esse incêndio. Boa noite pra você e pra todo mundo. Olha, a gente recebeu um vídeo que mostra o momento em que as chamas atingem a fábrica que fica na cidade de Cruzeiro. As chamas, que são inclusive de grandes proporções, avançam primeiro pelo galpão. E nesse vídeo dá pra ver que os estragos foram grandes, viu? Nas imagens também é possível perceber que há um grande número de pessoas do lado de fora da empresa enquanto acontece esse incêndio. A empresa, que produz peças automobilísticas, informou que não houve feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegou no local, o fogo já tinha sido controlado pela brigada da própria empresa. Por meio de nota, a empresa, que fabrica rodas e componentes estruturais para carros, reforçou que não houve nenhum ferido e também nenhum dano ao meio ambiente. Agora a gente tem que aguardar a investigação da polícia civil que quer saber a causa desse incêndio. Fabiana. É, Mônica, a gente tem que reforçar que as pessoas não precisam ficar tão próximas quando acontece um incêndio desse tipo, dessa proporção, porque pode ter uma explosão e aí, nesse caso que não teve nenhum ferido, pode acontecer um acidente ainda maior. Obrigada, a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Obrigada, a gente volta a se falar daqui a pouquinho.